Olá a você que participa aqui do canal Paulo Dólez, muito obrigado pela sua presença. Cada vez que você participa do canal é motivo de muita alegria e satisfação, porque é sinal que você está gostando das mensagens que o canal está trazendo para você. Nesse momento eu quero gravar um vídeo, um short vídeo, ou vídeo curto como chamo, para compartilhar com vocês uma experiência que eu acabo de passar nesse momento aqui, no momento que eu atendi, eu dava uma orientação a um jovem. Muitos jovens hoje em dia estão tendo sérios problemas de relacionamento, e muitas vezes eles não entendem esses mecanismos que existem dos relacionamentos afetivos, e infelizmente muitos vão se perdendo ao longo da sua jornada, da sua caminhada. Então é muito importante trazer esse vídeo, como eu falei, breve, para que você analise e você reflita comigo sobre essas questões que muitas e tantas são os momentos que deixam jovens e também muitos casais perturbados com isso, quando acontecem fatos que desagregam, fatos que acabam separando as pessoas, seus relacionamentos, as suas vidas, enfim, esses momentos que foram feitos para serem vividos e serem vivenciados através do amor. Então há pouco conversava com esse rapaz e ele dizia dessa dificuldade que ele tem de saber entender o momento certo que está vivendo na sua vida, quer dizer, se o momento que ele está vivendo na sua vida é o momento certo realmente, se está tudo bem ou se não está tudo bem e porque em certas ocasiões as coisas não acontecem. Ele me dizia que está passando dificuldades de relacionamento porque quando acredita que um está bem, logo depois as coisas se desestabilizam e acontecem esses afastamentos, que muitas vezes não são bons, não faz bem para ninguém isso, porque quando alguém investe alguma coisa na sua vida, logicamente ele quer o sucesso, que é o progresso, que é a continuidade disso tudo. Então eu exemplifiquei para ele dizendo essas coisas que acontecem de verdade, porque nós não podemos viver num mundo de fábulas, num mundo de contos, de fantasia, não podemos acreditar que esse mundo realmente é um mundo de um mar de rosas, das coisas perfeitas, que dê tudo certo, que as coisas vão acontecer de acordo com aquilo que eu quero, daquilo que eu planejo, do modo que eu desejo, elas realmente têm caminhos diferentes nos nossos pensamentos, dos nossos desejos, dos nossos sonhos. E aí existem os conflitos que não se entendem e se desmotivam de haver novos investimentos, de fazer novas tentativas, porque quando passamos pelos fracassos, quando passamos pelas coisas que não dão certo, a tendência nossa é desistirmos, é não permitir que elas aconteçam na nossa vida novamente, porque podemos passar de novo por situações desagradáveis. Então, eu exemplificava para ele, e deixo para você refletir também, que quando a gente está num relacionamento, isso é o meu modo de pensar, meu modo de ver a vida, quando nós estamos num relacionamento de amizade, ou num relacionamento afetivo, o que acontece com nós? Acontece que quando nós nos aproximamos de alguém, que a gente está com alguém, e entre, veja bem que eu expliquei, passei para ele, que entre os dois existe a presença do Criador, o que acontece? O Criador estando junto, ele vai unir. Explicava para ele, é como se fosse uma cola, que se gruda, quando a gente busca essa união através do Criador, ele é amor. Deus, o Criador é amor, está na palavra escrita isso. Como eu já disse muitas vezes, se a pessoa não acredita, aí é outro caminho, aí é outra matemática. Mas quando as pessoas colocam o Criador no meio, seja num negócio, seja num relacionamento, aonde o Criador estiver, ele vai se tornar como uma cola, uma atração, ele é um ímã que vai aproximar, vai juntar as pessoas, vai unir as pessoas. Aí ele me perguntava, mas por que que então eu só busco afastamento, essas coisas não dão certo para mim? Porque na verdade, quando o encardido entra no meio do relacionamento, do negócio, da amizade, ou qualquer coisa que você queira estar na sua vida, quando o encardido entra no meio de você, ele separa. Ele separa, simples assim. Então deixa essa reflexão bem breve, bem tranquila, para você ficar pensando na sua vida. se você está se separando de coisas que você realmente gosta, se você está se separando de quem realmente você ama, verdadeiramente. Veja bem, se o Criador está no meio, se ele está no meio, ele está unindo, porque Deus é amor, mas um amor verdadeiro, não esse amor descartável que existe. e quando o encardido está no meio das pessoas, ele está para separar. Separa. Você pode perceber isso. Quando há separações de amizade, quando você perde amizade, quando você perde um amor na sua vida, quando você perde um grande negócio, quando as coisas não dão certo, quando tudo falha, e existem presenças que não são boas, tenha certeza que aí o encardido está presente. Então, trago para você que é inscrito no meu canal, e para você que está visitando o canal pela primeira vez, faça a sua inscrição, venha discutir comigo, venha refletir, quer dizer, comigo sobre esses assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, que estão, entre tantos momentos, afastando e unindo as pessoas. E são tantas as vezes que as pessoas não têm esse entendimento para ter essa lucidez, porque, infelizmente, meus amigos e minhas amigas, o mundo tomou conta do mundo das pessoas. Nós não temos mais tempo de olhar para dentro de nós. Estamos sempre atentos para as mensagens que estão no celular, por tudo que está acontecendo nas redes sociais. Mas a rede social de dentro de nós, nós não temos visitado. Nós não estamos postando dentro de nós. Nós não estamos curtindo aquelas coisas boas que temos dentro de nós. Nós não estamos compartilhando aquelas mensagens, aquela bondade, dentro daquele baú que todos nós temos, nossos tesouros que estão guardados dentro de nós. Então, nós não estamos compartilhando nossos bens interiores. Nós estamos visitando muito o mundo. E o mundo, ao meu simples pensar, não tem muita coisa para nos oferecer. Só o mundo divino. Esse sim. Esse nos abastece. Esse nos enche de força. Nos enche de coragem. Nos permite alegria. Nos mostra o verdadeiro caminho que devemos seguir. E através desse mundo de Deus, o mundo divino, tenho certeza do que eu estou dizendo, Ele vai nos unir e nos levar para frente, porque temos uma vida. E para o alto, porque temos Ele que é o Senhor da nossa vida. Muito obrigado ao Criador. Obrigado a você que faz parte do canal Paulo Dolens. Que a paz do Criador, que o amor do Criador, faça parte sempre da sua vida. É isso que eu torço. É isso que eu quero. É isso que eu desejo para a tua vida. Força, fé e alegria. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Tchau.